Só sei, nada sei, diz ela, mas eu também Novelas ficamos sem saber como vivê-las Cola no meu colo, não penses demais Eu falo pouco, vou deixar falar demais Ao meu ouvido não, tu para com isso Não temos de saber se isto é mais do que é E é o que a gente quer Ela sim, que eu quero pra mim Não preciso de joias, granas, carros Faz assim, me dá uma chance, faz o teste Tenho certeza que com a gente tudo é diferente Então esquece o que já passou Hoje é só eu e você, brincando de amor Se não tá claro, eu te explico O que eu planejei, são bons momentos contigo Chega pra cá, e cola no meu colo, deixa eu te mostrar Se não tá tudo claro, vou maclar E clarear, clarear Chega pra cá, e cola no meu colo, deixa eu te mostrar Se não tá tudo claro, vou maclar E clarear, clarear Hey tu, eu vi que tu me andavas a olhar diferente Do jeito de quem olha e sente um batimento Que bate no teu peito e no meu peito Tá tudo pronto, baby, só você, você dizer sim Dois filhos, um cachorro, tudo isso no nosso jardim Chega pra cá, e cola no meu colo, deixa eu te mostrar Se não tá tudo claro, vou maclar E clarear Chega pra cá, linda Você não cola logo, só pra provocar Se não tá tudo claro, vamos clarear É clarear Que sem bolo, ainda não falando de amor Que sem bolo, ainda não falando de amor Brasil, Portugal, tamo junto Família polo, dama V.E.I.I.I.I.I.I.O V.E.I.I.I.I.I.I.I.I.I Que horizonte flag 경 налuk Ш Tex Lo